a empenhorabilidade dos depósitos em conta poupança artigo 833 inciso 10 do código de processo civil se você for um credor ou se você for devedor assista esse vídeo até o final se você estiver sendo executado ou se você for credor isso vai executando algum crédito assista com a máxima atenção vamos lá meu nome é Guilherme Colinho primeiro importante meu nome é Guilherme Colinho do canal Seba Direito sócio do escritório Colinho Ramos e Jesus Advogados por favor curta compartilhe comente por favor não pule as propagandas e assista até o final que isso ajuda bastante a fortalecer o canal aqui mas vamos lá primeiro eu falarei para os credores os credores existe um um temor muito grande nas relações negociais de de se com se conceder crédito se confiar alguém se vender a crédito se aceitar um cheque se utiliza pouco mas que seja e não receber e este temor é justificável muitas pessoas se comportam de má fé contraem dívidas tiram os bens do seu nome não pagam e fica por isso mesmo e muitas vezes não repetem o procedimento várias e várias vezes e aí veio o legislador inserir o artigo 83310 do CPC dizendo que é empenhorável são empenhoráveis os depósitos em conta poupança no valor de até 40 salários mínimos 40 salários mínimos é bastante dinheiro a grande maioria da população não tem essa essa esse valor depositado mas será que o os exequentes será que os credores devem jogar a toalha será que eles devem a desistir de receber os seus créditos vamos lá primeiro a esta regra legal ela realmente não ajuda na na fortalecer a confiança das relações comerciais em geral ela não ajuda em nada ela não ajuda a economia de um modo geral ela faz com que o os bancos as imobiliárias os locadores de imóvel as pessoas que os vendedores em geral pensem duas três quatro vezes antes de sair concedendo crédito e muitas vezes acabam negando o crédito para pessoas que caso recebessem essa esse crédito essa opção pagar iam de maneira pontual mas a pessoa que está fazendo o negócio não sabe qual será a conduta do do seu parceiro de negócio possa a conduta futura então de fato isso acaba atrapalhando nas relações negociais mas vamos lá o STJ superior tribunal de justiça tem várias decisões reconhecendo o que é embora o texto legal diga que a impenhorabilidade é para caderneta de poupança acaba servindo ela acaba se aplicando para outros depósitos bancários mas existe a possibilidade do credor comprovar a má fé do da pessoa devedora e caso comprovada esta má fé e não é uma prova fácil mas caso comprovada na fé a impenhorabilidade não se aplica ela não se aplica por conta do princípio da efetividade das decisões judiciais por conta da efetividade do processo judicial em si no legislador criou uma regra para proteger a dignidade da pessoa humana e na cabeça do legislador brasileiro uma pessoa que tem poupado 40 salários mínimos para os seus gastos para a sua manutenção digna ela deve ser protegida e este valor deve ser protegido também mas isso não significa que a má fé do devedor deva ser a deva ser chancelada lerei aqui agora eu lerei aqui um resumo um pedaço de uma das decisões do STJ que menciona exatamente isso a a proteção da da do bem depositado a aplicação da regra da empenhorabilidade ressalvada hipótese de comprovada má fé vamos lá vamos ver o que o STJ decidiu aqui quando falamos em empenhorabilidade dos depósitos bancários da conta de alta poupança de até 40 salários mínimos previsto no artigo 833 10 do CPC será que isso se aplica de forma absoluta olha só vou pegar aqui um precedente interessante do STJ o agravo interno no agravo recurso especial número 212 69 80 do Paraná é uma decisão mais ou menos recente do ano de 2022 o que que o STJ decidiu processo civil e tributário agravo interno agravo recurso especial execução fiscal ativos financeiros inferiores e 40 salários mínimos beleza e vai falando a empenhorabilidade prevista no artigo 833 10 do CPC e aí aqui já vamos sejamos mais objetivos né aqui você pode assim a depois ler com calma aqui fala a empenhorabilidade em questão é presumida cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso má fé ou fraude do devedor ou seja me parece claro que se o devedor comprovar o abuso a má fé ou a má fé ou a fraude do devedor ele consegue quebrar a empenhorabilidade caso contrário os depósitos seguem sendo empenhoráveis mas Guilherme como é que eu comprovo a má fé as intenções de uma pessoa acontecem dentro da cabeça dessa pessoa e muitas vezes e é inerente ao ato de má fé a pessoa se disfarçar de titular de boa fé a pessoa que age de uma fé não tem escrito na testa sou de má fé normalmente a pessoa que age dessa forma ela se comporta de maneira de simulada existe alguma forma existe alguma forma de demonstrar esta na fé olha só não existe receita de bolo não não há receita de bolo cada caso é um caso e o desafio é para o credor mas eu gostei muito de uma decisão aqui do aqui do aqui de cima eu falo de porto alegre do tribunal de justiça de santa catarina e eu pessoalmente tenho muita simpatia por dois tribunais do brasil santa catarina e de minas gerais do distrito federal também 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 gosto muito das decisões do tribunal de justiça do distrito federal mas eu tenho carinho adicional pelo estado de santa catarina no estado todo de santa catarina mas o assunto do vídeo não é que acontece olha só o que que o tribunal de justiça de santa catarina decidiu vamos ler aqui esta decisão o critério utilizado pelo tribunal de justiça de santa catarina vamos ver aqui uma decisão do tribunal de justiça de santa catarina aqui está o número do agravo você pode que congelar a tela dá um pause copiar o número e vamos ver aqui o que que foi decidido sobre a empenhorabilidade empenhorabilidade dos depósitos bancários agravo de instrumento cumprimento de sentença são de cobrança para recebimento de mensalidade para serviços educacionais penhora de quantia em conta poupança indeferimento do pedido de reconhecimento de empenhorabilidade e aqui tá a parte ó pessoal importe depositado quando a execução já já tramitava havia mais dois anos em sucesso das demais medidas construtivas recorrente que instada tanto silenciou quanto a indicação de bens passíveis de penhora evidente má fé da executada o não efetuar o pagamento e tentar deixar fora do alcance do exequente parte de seu patrimônio então aqui aí segue né aí aqui é uma questão mais específica né que fala demais a tenuação da impenhorabilidade possível no caso em razão da total falta de implemento aliada a relevância do serviço do qual decorre a verba cobrada necessidade de efetividade da atividade jurisdicional do s precedente do STJ em caso análogo e a parte que eu que eu mais gostei nesse momento estou falando para os credores tá pessoal os devedores não fiquem bravos comigo eu falarei para eles também mas a parte que eu mais gostei foi aquela em que menciona o depósito efetuado após o ajuizamento da ação de execução porque o que acontece como falei antes a a regra da impenhorabilidade serve para preservar a dignidade do devedor se eu a juiz uma ação de execução e o devedor não tem nada já está vivendo mas não tem nada e aí ele recebeu um dinheiro e esse dinheiro que ele recebeu foi depositado na sua conta bancária ainda que seja inferior a 40 salários mínimos este valor não é que nem dispensou a sua dignidade tanto é que ele vivia antes e mais o pagamento das obrigações não é opcional muitos devedores interpretam as regras de empenhorabilidade como sendo opcional o pagamento e não é se ele recebeu aquele valor ele deveria utilizá-lo para amortizar a dívida amortizar é pagar um pedaço da dívida ou quitá-la se for o caso ele deveria utilizar para pagar a dívida e não para criar uma reserva de capital que não existia até então criar uma reserva de capital que com o dinheiro que ele utilizou para deixar de pagar porque fica fácil fazer poupança né aí fica fácil juntar dinheiro eu não tenho nada no banco aí eu estou devendo um dinheiro para você quem sabe por algum serviço que eu recebi por alguma coisa que eu comprei aí eu recebo um dinheiro de algum outro serviço que eu prestei em vez de pagar você eu pego dinheiro foi na minha poupança e aí depois eu pego e digo que não pagarei porque aquele valor que eu depositei no banco é empenhorável isso não faz sentido isso ofende a finalidade da lei isso ofende a finalidade da regra da empenhorabilidade isso ofende o princípio da boa-fé e o princípio da efetividade das decisões judiciais muito bem até agora eu falei para os credores agora chegou o momento dos devedores devedores prestem atenção e credores não se ofendam comigo vamos lá o fato de alguém estar devendo não significa que ele deva ser destruído que deva ser destruído que o que os filhos do devedor devam passar fome que o devedor e sua família deve morar embaixo da ponte para satisfazer o interesse do daquele credor já estamos partindo da premissa de que o crédito existe logo na sequência falei um pouco mais sobre a a discussão quanto ao crédito em si mas vamos presumir que o crédito existe ele é indiscutível no nosso exemplo aqui na premissa estou utilizando o crédito é indiscutível muito bem perfeito o credor tem o direito de receber mas o direito do credor não se sobrepõe o direito da não apenas do devedor mas da sociedade inter um pouco um pouco mais ou pelo menos ter uma força uma tendência a um vetor de proteção social imagine só você tem um você é proprietário de um imóvel que está alugado e o seu inquilino está pagando o aluguel em dia sempre não paga o aluguel em dia e ele tem um fluxo de caixa lá e tem o dinheiro depositado no banco na conta poupança dele e aí ele tem um devido um credor que você nem conhece e aí para satisfazer aquele credor e as reservas financeiras do seu inquilino são totalmente bloqueadas aí você que é o proprietário do imóvel e que recebe o aluguel em dia deixará de receber aí aquela pessoa que é o seu inquilino que já tinha um problema com um determinado credor lá atrás terá um problema com você e aí esse mesmo credor sobre esse mesmo devedor que teve penhorada sua reserva financeira esse mesmo devedor ele por quando perder aquela reserva financeira talvez ele pare de comprar a itens indispensáveis a sua subsistência e a de sua família e aí o filho do devedor não consegue executar as suas tarefas normais de vida não consegue executar as suas tarefas estudantis e aí o filho do devedor vamos imaginar que o filho do devedor faça um tratamento de saúde aí o filho do devedor não consegue mais fazer o tratamento de saúde pode ser algo urgente o filho do devedor costumava ir ao dentista particular aí aquele dentista perdeu um cliente dependendo da circunstância toda aquela penhora se ela aniquilar o devedor ela poderá fazer com que toda a economia produzida toda aquele aquele aquela gota de de aquecimento econômico produzida por aquela pessoa desapareça o fornecedor de algum serviço a outros credores daquele mesmo devedor podem ser prejudicados é um dilema complicado porque ao mesmo tempo se busca o princípio da efetividade ea segurança jurídica que é um ponto fraco no país mas também por outro lado a dignidade humana do devedor transborda os interesses dele próprio se você for devedor a minha dica mostra esse cooperativo e eu ainda estou falando dos casos em que a dívida realmente existe estou falando dos casos em que há em que se reconhece a premissa de que a dívida existe mostra-se cooperativo quando você começa a ocultar patrimônio fugir do oficial de justiça para evitar a citação quando você começa a praticar atos aqui que ofendam o bom senso você está municiando o credor para demonstrar que você está jogando de má fé e talvez com isso quebrar a regra da empenhorabilidade o que eu estou dizendo para os devedores agora tentem manter um bom comportamento um comportamento coerente com a boa fé quando o devedor tem um padrão de vida bastante alto bastante alto viaja da ostenta nas redes sociais não tem um centavo no banco ou tem algum valor no banco pretende protegê-lo com base na regra da empenhorabilidade esta incoerência entre a aparência de alta renda e de disponibilidade financeira com a alegação de necessidade de proteção daqueles bens esta incoerência de de realidades digamos assim isso alimenta o argumento a que o credor pode utilizar em favor de você devedor mas vamos avançar será que todo devedor é realmente devedor é uma pergunta paradoxal né já estou dizendo que é devedor eu estou perguntando se ele é o que eu disse que ele é o que acontece existem muitas dívidas que podem ser questionadas em juízo dívidas bancárias 20 anos atrás menos acho que uns 15 16 anos atrás a jurisprudência em vários tribunais do país era muito forte só nas ações de revisão de juros naquela época se buscava a limitação dos juros em 12 por cento ao ano o STJ já aniquilou esta tese hoje isso não não funciona mais porém existe sim a possibilidade de discutir juros bancários quando comprovado que são abusivos quando comprovado eles são excessivos e geram a desvantagem excessiva para o devedor e qual é o critério que o judiciário frequentemente utiliza a comparação entre a taxa de juros aplicada naquele contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo site do banco do banco central esta é uma das teses para discutir uma dívida bancária não é fácil ter sucesso mas ainda existem muitas decisões favoráveis outra questão interessante aí eu recomendo que você acesse coloca no google ali calculadora do cidadão pegue o seu contrato bancário e verifique o valor financiado o valor da parcela a taxa de juros e o número de parcelas a calculadora do cidadão tem quatro campos você preenche três clica ali no ok no calcular e ele preencherá sozinho o quarto campo então você pode colocar a taxa de juros o número de parcelas e o valor financiado e a calculadora do cidadão dirá qual é o valor das parcelas para os casos de para aqueles elementos para aqueles critérios para aqueles dados que você informou ali e muitas vezes a o resultado não bate com o do contrato muitas e muitas vezes farei um outro vídeo aqui demonstrando isso não não faço agora porque esse vídeo aqui já está muito longo farei outro vídeo demonstrando essa questão outra questão ainda sobre que os devedores podem discutir a prática da agiotagem como é que você comprova que foi praticada a agiotagem não é fácil também o ônus da prova do devedor mas muitas vezes o histórico judicial do credor demonstra um forte indício da prática da agiotagem que a agiotagem é um empréstimo de dinheiro entre pessoas entre pessoas particulares uma taxa de juros superior a legal eu tenho uma opinião pessoal um pouco diferente mas a questão é a seguinte a nossa legislação autoriza que os bancos cobrem juros serviços superiores aos legais mas as pessoas físicas não e com isso você consegue discutir o contrato que você fez com a aquela pessoa que esteja praticando a agiotagem uma das formas da prática da agiotagem muitas vezes é a utilização de um contrato de confissão de dívida e nesse contrato de confissão de dívida o devedor confessa já o valor original o valor final então o agiota alcança 20 mil reais mas o devedor assina um documento confessando dever 30 mil reais vamos imaginar e aí com isso ele não menciona no contrato aquela taxa de juros de 50 por cento dos 20 que viraram viraram 30 né ele não menciona isso no contrato mas se o devedor conseguir aprovar que foi a sua foi uma cobrança de 50 por cento num período x que implique uma taxa de juros superior a 1% ao mês ele talvez consiga demonstrar a prática da de agiotagem e se aquele credor tiver várias ações de execução tramitando contra outras pessoas em contratação diferente em contratação parecida talvez você consiga utilizar as informações dos outros processos para sustentar a sua tese da prática de agiotagem outra coisa que o outro direito que os têm o direito de ser informado quando cadastrado no banco de proteção ao crédito tenho aqui no canal mais um vídeo que fala sobre isso deixarei nos cards aqui uma pessoa que foi negativada que está com o nome sujo ela possivelmente tem direito de pedir o cancelamento do registro negativo e uma obrigação por danos morais e por que que eu digo que é possivelmente porque é possível não é não é garantido o resultado mas é possível e por quê que é possível porque muitas e muitas vezes os órgãos de proteção ao crédito não observam as formalidades legais que explico nos vídeos que deixarei aqui em cima e por e ao não observarem essas formalidades legais eles estão dando a dando margem para as ações judiciais que estou aqui mencionando bem pessoal o vídeo já está bastante longo mas é que tem muita informação peço perdão aos credores que não gostaram da segunda parte do vídeo peço perdão aos devedores que não gostaram da primeira parte do vídeo esse é um vídeo informativo a minha opinião pessoal é um acessório estou apenas dizendo como é que a banda toca e quais são as possibilidades que cada pessoa tem em cada situação grande abraço pessoal e até o próximo vídeo